Galera, tudo bem com vocês? Me chamo Reginaldo e eu venho com mais uma dica de mecânica pra vocês aí pessoal Pessoal, a dica de hoje, eu vou mostrar todas as funções aqui, ó, desses fios aqui, as cores E o que ele representa aqui, ó, no painel da 150, tá pessoal? Esse painel da 150 e da 125, eles são iguais, tá pessoal? As cores aqui deles aqui são todos iguais Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, cada cor que representa aqui as suas funções aqui do painel Pessoal, o amarelo, o amarelo com o branco, se vocês conseguem ver aqui, ó O amarelo com a lista branca, ele representa o marcador de combustível, que ele vem daqui de baixo, ó Tá vendo? Esses três aqui é do marcador de combustível É, vou falar do outro aqui, pessoal Esse verde Esse verde com preto, ele também é do marcador de combustível, tá pessoal? Ele vem daqui de baixo junto com aquele amarelo com branco que eu falei É, o amarelo Só o amarelo O amarelo, ele é da iluminação do painel Ele é junto com esse verde aqui O verde é o terra e o amarelo é a iluminação Eles funcionam junto pra poder tá ligando o painel Tanto que tem uma luz aqui, que é desse copo E a outra luz é desse outro copo aqui, dos dois lados, pra poder tá acendendo É, com o verde dá o aterramento e eles ligam É, deixa eu ver aqui Esse verde, ele é o aterramento de todas as lâmpadas, tá? Aqui tanto do farol alto, do, da iluminação aqui do copo E das outras demais coisas Ele é o aterramento geral É... O preto, pessoal O preto, que é esse aqui Ele vem aqui pra marcador de combustível E pro positivo da luz de neutro Ele é o responsável do pós-chave, tá? Quando liga o contato da moto Ele liga o pós-chave, aí liga o neutro E liga o contato pra tá subindo a indicação da gasolina, tá, pessoal? O azul escuro Que é esse aqui, pessoal Esse azul escuro aqui, ó Ele é responsável do farol alto Ajuntando com o verde aqui, do neutro Ele liga o farol alto lá, tá, pessoal? É... Deixa eu ver o outro aqui Esse azul claro O azul claro, pessoal Ele é responsável Pra tá ligando o pisca Pra tá piscando a seta da moto E aí, com o laranja Com o laranja ele pisca Só que aqui ele não tá junto, né, pessoal? Pra não dar confusão O laranja, como eu falei Ele é o responsável da seta Pra ficar piscando aqui Só que... Eles são juntos, né? O azul claro e o laranja Pra poder funcionar Deixa eu ver se tem mais algum que eu falei Não tem mais nenhum aqui Que eu falei, tá, pessoal? É... O laranja é da gasolina E aqui, deixa eu explicar pra vocês Como é que funciona Azul e verde Farol alto Verde com lista vermelha Neutro Com o preto Dá o aterramento Amarelo Com o verde Dá a luz daqui do painel, tá? Pra acender o painel Aqui também Tem tutento que tem os dois lados Pra acender esse copo E esse outro copo Laranja com azul É o pisca Aqui, preto com verde É... Marcador de gasolina Junto com o amarelo com o branco E o preto que vem junto Aqui com esse outro preto do aterramento É o terra Tá, pessoal? Eu vou mostrar uma ligação aqui, pessoal Rápida pra vocês Pra vocês verem acendendo aqui, tá? Aqui, pessoal Vou separar aqui, ó O verde Com lista vermelha E o preto É o que dá o neutro aqui, tá? Ele tem que acender, pessoal A luz do neutro aqui Tá? Vou colocar aqui, ó A garrinha da bateria Que eu tô com a bateria aqui, ó Vou colocar o negativo da bateria aqui No aterramento E o preto, pessoal No pó-chave Que é o fio do meio aqui, ó Tá bom? Vai ter que acender o neutro lá Olha lá, pessoal Luz do neutro lá Acendendo, tá vendo? Agora, pessoal Pra me ligar o farol alto Pra me ligar o farol alto É o seguinte Agora, pra me ligar o farol alto Aqui, pessoal No painel É o verde Com esse azul aqui, ó O verde seria o negativo E o... O farol alto Ligar o... O pó-chave Tá, pessoal? Pra tá acendendo lá Olha lá, pessoal Acendendo lá Tá vendo? Fazendo aqui Esse esquema aqui, ó Acende lá Pessoal É só isso aí Que eu queria mostrar pra vocês Tá, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo aí De como tá Aprendendo as cores aqui Do chicote aqui do painel Deixa o like aí Se inscreve no canal E é isso aí Até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau